Leonardo Vinícius, boa tarde família, Jota, a sua track com o Kant é absurda, tem mais projetos vindo aí? Barreto, quem é o Goat na sua opinião? É, eu começo? Pode começar. Como que é a pergunta? Não tá prestando atenção? A minha track com o Kant é mó da hora, eu gosto muito desse trabalho, tipo, fiquei muito feliz quando o Kant me chamou pro álbum dele, parça, bagulho o álbum dele, mano. Ele me chamou, fiquei feliz pra caraca, velho, tava lá em Brasília, lá gravindo o mesmo dia, assim, no rápido, porque eu fiquei empolgado demais. Gosto muito dessa track e sobre projetos tá vindo sim, mano, inclusive hoje eu tenho que gravar um clipe com o Magrão e com o Prado, tá ligado, rapaziada? De um projeto que eu renomeei lá no meu canal, chamado Tudo de Free, tá ligado? Que é só de moleque de batalha, tá ligado? Só pode rimar no bagulho quem já foi de batalha, então, tipo, se você já parou, beleza, mas se você já rimou, é isso, você pode participar do bagulho. Mas é voltado pra isso, já tava gravada a música aí, o Prado e o Magrão, a gente começou a gravar uns takes ontem na aldeia, vai gravar hoje na minha quebrada, na quebrada do Magrão e outros dias, e na do Prado também, tá ligado? Esse é o primeiro... Caralho, várias diárias de gravação, vai ser pesado então o clipe. Esse é o episódio número 1, e posso falar, posso falar, né? Não? Pode, pode. E o episódio número 2, o próximo a sair, já tá sendo feito, que é eu, Jayaluk e Barreto. Certo, rapaziada? Hashtag Tudo de Free 1. Tudo de Free 1 é Ruas de São Paulo, e esse Tudo de Free 2 é eu, Barreto e Jayaluk. A gente tava no estúdio ontem, fomos depois da aldeia pra lá direto, tá ligado? E vai sair também, vai rolar foda. Foda. Ah, pô, projeitou um pra vir aí. Da hora. E aí tamo aí, tamo aí vendo os outros times aí que eu quero fazer até o 50, o 90. E quem que é o Gold pra você? Quem é o Gold? Só uma palavra. Gold. Eita. Uau. Da hora, Cusão. Aqui babo o ovo, mano. Pior que ele é pesado, né, Cusão? Na primeira temporada lá do Sintonia eu não pique pá, mas aí depois ele pique... Não, eu tô falando do Deuxiquititas lá, que a Milly pega, fica... Ah, o Jota Pertiquititas. O vizinho lá do orfanato, o Ricão. Ele é o Gold pra mim, viado. Ele é moço, nossa, pode pá. Viado, ele pega a orfã, viado. Mas se pá, o Musca é mais pelo, Cusão, que o Musca tá logo no Big Brother, faz. Putz, pode pá, mano. Mas pelo que o Jota Pertiquititas. Ele pegou o Fred Nicasio, mano. Nossa, e o... Caralho, não, viado. Lembra muito mais... Não, aí, aí. Aí, mestre... O Fred Nicasio. Não. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.